Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e é o seguinte galera, eu tô trazendo aqui, vamos ver junto, vamos ver junto um clipe, ah um clipe, é um caverna do dragão, todo mundo achou que fosse o filme né, pô, ficamos todos animadérrimos, vamos a galera da antiga ficou, a galera nova também, caverna do dragão é sensacional, mas achando que era uma série, achando que era um filme, mas foi revelado agora dia 23, tem 3, 4 dias, 5, não sei, 5 dias mais ou menos, que é a propaganda de um carro, mas vamos analisar aqui, vamos ver junto né, analisar não porque eu acho que cada um faz a sua análise, mas vamos aqui curtir junto e ver alguns detalhes desse cara, dessa propaganda da Renault, fantástica, fantástica, vamos dar o play junto aqui Tiamat, Bob, a Diana, cara olha só todos aqui juntos e a Uni junta aqui, sim lixo, olha o Tiamat como sempre o Bob chamando a Uni Olha o Vingador Olha o Vingador E tá em português cara, muito bom, com as vozes exatamente do desenho do dragão, olha o Eric Olha o Presta E aí chegou o carro cara, outside Olha o Mestre dos Magos cara, ficou perfeito o Mestre dos Magos Agora aqui não cabe 6 pessoas, pegando esse carro aí, encontra o... O Vatran aí, olha Não precisa levar 6 pessoas no carro, tudo Mas uma foi invisível, vamos ver o que tá pegando O Presta faz alguma coisa O Vingador atrás deles O Presta fez alguma coisa, ele fez a saída de volta, cacilda Eles tão voltando, o Presta conseguiu acertar uma mágica, impressionante Eles saíram dentro do parque, outsider Caraca, deixa o impossível pra trás Caraca, deixa o impossível pra trás E eles tão com a roupa que eles... quando eles foram... Cadê a Uni? A Uni voltou Sensacional Ih, azedou hein Eita ferro, cacilda Sensacional cara, sensacional Gostei demais, caraca Impressionante, cheguei a ficar arrepiado cara Cacilda, olha Imagina Isso foi só pro comercial, tudo bem Dá muito trabalho você fazer 1 minuto 45 de um vídeo Num negócio que ninguém nunca fez Mas ficou muito fiel Ficou muito perfeito ao desenho, né Vamos dizer assim É difícil você imitar um desenho Porque o desenho não tem limite Mas você imitar na vida real um desenho É muito difícil Ficou muito fiel, muito real Usaram as vozes dos dubladores do desenho Isso foi muito legal Cara, tô assim... Ainda um pouco chocado com esse comercial Vou ver outras vezes aqui Cara, e eu gostei demais Sensacional Mas bem que isso aí poderia virar uma série ou um filme, né Cara, se virasse uma série, imagina uma série Putz Cara, essa produtora aí que fez o comercial da Renault Provavelmente não é brazuca, né Provavelmente Inclusive que nós não temos parques diversos assim no Brasil É muito difícil Provavelmente foi feita no exterior Estados Unidos Ou Austrália Sei lá, um lugar assim Mas essa produtora tá de parabéns Ela conseguiu botar um negócio bem fiel Ao desenho E os fãs com certeza Não ficaram decepcionados E aí? O que você achou? Você gostou desse... Caraca, eu tô impressionado até agora Você gostou desse trailer? Ou dessa propaganda no caso, sabe? Eu me amarrei Deixa seu like aqui Deixa seus comentários também Quero ouvir o que você tem a dizer Eu vou ver de novo aqui Se eu ver algumas nuances Alguma coisa assim que eu possa falar Cara, porque tá muito perfeito Não tem o que dizer que faltou Ou então... Cara, tá muito perfeito Mas são cenas muito rápidas também Você não tem muito como analisar É... Cara, mas o que eu vi aqui Tá muito perfeito E achei sensacional Essa cena final aqui, ó Haha, o Vingador voltou junto com eles Então eles vão ter que voltar pra lá Pra levar o Vingador de volta Bom, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você gostou desse... Trailer... Comercial... Filme... Deixa seu comentário aqui também Quem você acha que isso aqui Virar uma série ou um filme? Eu acho que eu ficaria... Pô... Encantado com essa parada Isso é sensacional Se você também gostou E gostaria que isso virasse uma série Deixa seu like também Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter E nas redes sociais Valeu, galera Gostei demais Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Fui!